O silêncio dura pouco em um plantão dos bombeiros. A qualquer momento, um chamado pode chegar. A partir daí, os segundos podem valer uma vida. Vamos ver se é um chamado. Vamos correr ali, porque eles descem com muita rapidez. Vamos lá. Vem, Sérgio, corre. Eles estão ali na frente. Ali na frente, gente, eles descem, que é o alojamento deles. Vários homens agora dos bombeiros. Nós temos a informação que é um princípio de incêndio, uma residência. Nós vamos acompanhar essa ocorrência de perto e mostrar o trabalho dos bombeiros. Este aqui, que é o segundo batalhão, um dos batalhões dos bombeiros que fica aqui na capital. A primeira ocorrência foi um princípio de incêndio numa casa. O dono não estava quando o fogo começou. Os vizinhos chamaram os bombeiros, que conseguiram conter as chamas. Várias viaturas, e eles aqui estão se preparando para entrar em uma das casas. Seu filho que mora aqui? Isso. Nunca aconteceu isso? Você sabe? Ele disse o que tinha ligado na casa? Eu estava em casa, né? Eu estava em casa dormindo, e ele ligou, falou, me acorda, que minha casa está pegando fogo. Eu vim correndo para cá. E ele, como estava trabalhando, então a gente não sabe o que ocorreu. O que queimou ali dentro? Queimou o meu quarto inteiro. Teve um prejuízo? Muito grande. Você tem noção do que pode ter acontecido? Nem ideia. A estrutura do telhado dessa casa é de madeira, tem um forro de PVC. O calor ali já destruiu o forro do quarto e começou a incendiar a madeira da área externa da casa. Mas a situação, no momento, já está controlada e o bombeiro já está recolhendo material para encerrar a ocorrência. Quais são as principais causas de incêndios em residências? Olha, geralmente é com materiais eletroeletrônicos, né? E pode ser também questão de pessoas deixarem algum material, algum vasilhame, seja a panela de pressão, também no fogão. E algum curto circuito que pode acontecer. Hoje, em Goiânia, são cinco batalhões que atendem as vítimas de acidentes, afogamento e incêndio. Centenas de chamados que chegam de todas as regiões, seja durante o dia ou na madrugada. Eu percebi que vocês têm um protocolo aqui, 50 segundos para se vestir e estar prontos. Exatamente. A gente tenta, né, seguir esse padrão de 50 segundos, né? Então, estamos tentando cada dia, cada vez mais, se aproximar ou, se não, abaixar esse tempo. Ser bombeiro é mais do que uma simples profissão. Enquanto muitos dormem ou descansam, eles estão acordados e com uma simples missão. Salvar vidas. Há 25 anos, na corporação, o Tenente Jardel sabe bem o significado de ser um bombeiro. Bombeiro é vida, né? Então, você lidar com vida, salvar vidas, isso é gratificante. Não tem preço.